De criança para criança! Brincada gostosa, brincando com a turma. De jogar futebol, dançar balé, brincar de pega-pega, ping-pong amarelinha. Daquela pipoca no escurinho do cinema. Lembrança daquele dever de casa, feito com a ajuda da sua mãe. E que mesmo ocupada, parou tudo para estar com você. Da aula incrível que o professor deu. E que tirou todas as suas dúvidas. De fazer os passos com aquele amigo que estava de mal faz tempo. Tantas coisas que nem cabem aqui, né? E a maior lembrança que eu queria deixar, já está dentro de todos. A paz! De criança para criança, eu desejo que todos fiquem em paz nessas festas.